O Fala Carnão continua aqui no Melório do Golinha, esse dia de campo maravilhoso, a primeira vez que eu venho Eu acho que eu tenho certeza que eu vim na melhor delas de todos os tempos Porque aqui olha, tem a prateleira de cima dos churrasqueiros do Brasil, estão aqui presentes Mas eu vou deixar aqui pro meu amigo Fabinho, ele é que vai falar o que que espera todo mundo do Brasil Porque isso aqui tá sendo transmitido ao vivo pelo canal do Boi E eu quero saber o seguinte, Fabinho, o que que o povo pode esperar dessa edição do Melório do Golinha? Ah, uma festa de muito calor humano Que bom! Ótimo, ó, continua valendo Eu choro à toa gente, que vem todo mundo aqui, ó Que maravilha! Isso ó, foi feito, foi um trabalho de 14 anos, todo mundo que conhece a nossa luta Durante muito tempo fui chacota por ter resolvido caminhar por um caminho totalmente diferente de fixação de endogamia Me chamavam de louco, de o cara do cientista doido Mas ó, tá aí pra quem quiser ver ao vivo e a cores É um dia chuvoso, tem quase mil pessoas aqui dentro E é o resultado, eu acho que a gente trabalha na vida com carinho, com muita dedicação e com muito amor O resto é consequência, né Carol? Olha, e é consequência mesmo, eu tô te falando o seguinte, olha O resultado é o seguinte, eu já comi aqui um requeijão feito com leite de Delore Um show de bola, e se falar da carne é brincadeira, né gente? Eu já comi aqui a carne, esse povo, a carne se eu estivesse fazendo, já era maravilhosa Agora imagina vocês, os melhores churrasqueiros do Brasil preparando essa carne em Delore do Golias Que realmente é extraordinário, o povo tá chamando a atenção ali, viu? Churrasqueiro falando, olha isso aqui, Carlão, olha essa qualidade de carne Olha esse marmoreio Ô Fabinho, parabéns, Ju Obrigado, Carlão, você tá sempre com a gente aqui, ó Prazer muito, muito grande tá participando aí de seu povo Olha, é um show de bola, gente Dá tempo ainda, se você estiver aqui na região Vem pra cá, que o negócio aqui vai longe, tá certo? E a qualidade é nas alturas Ô Fabinho, super obrigado, viu? E ó, já vai entrar aqui o Léo Chaves, do Vitor e Léo Ah é, maravilha, é isso aí, gente Esse Fala, Carlão, selfie aqui com o Fabinho, do Delore do Golias Vai ficando por aqui A assessora de impressão